Segundo alguns moradores que aceitaram falar a STV, o caso deste local pantanoso na zona do Costa do Sol é o mais gritante. Não existe iluminação nos postos de energia e não há casas por perto e os moradores contam o que por aqui passaram naquela hora da noite. É muito perigoso com certeza, porque aqui a noite fica escuro. A pessoa quando passa aquelas horas, 21 horas, 22 horas, regressa do trabalho, a pessoa aqui passa com dificuldade. Agora está um pouco calmo, era perigoso antes, mas agora é calmo, como polícia já anda, ao passar aqui chegam até esse lado aqui, Mapulê. Não é uma iluminação geral, né? Se não me engano, em 18, 19 horas aqui tem sido umas coincidências de aluguelos assassinados. Acho que o culpado disto é o Estado, que permitiu que se abrisse uma estrada longa, colocar-se candeeiros públicos em toda via e deixar justamente esta zona perigosa. Devem pensar seriamente em resolver este problema aqui. Entretanto, o secretário do bairro do Costa do Sol tranquiliza e diz que já há um plano para se ultrapassar o problema. Nós estamos a trabalhar com uma empresa chamada Engine, exatamente para iluminar. Até que é um espaço muito pequeno, que é aqui na zona de Pantan, onde está a Casa Jove. É um espaço que quase nem tem 100 metros. Já estamos a negociar com a eletricidade, com a empresa que está vocacionada para a iluminação. É o único sítio aqui. O conflito de terra é outro problema que aflige os residentes da Costa do Sol. Neste local, por exemplo, há uma reserva para o investimento no turismo, mas a população tomou de assalto e construiu ilegalmente. O governo está a estudar formas para que não haja mais construções e se promova o investimento.